Oi gente, hoje eu vim dar 4 dicas muito legais para quem está entrando agora no mundo das cactáceas ou tem alguma dúvida sobre o cultivo das mesmas, ok? Vamos lá! A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é Cacto gosta de sol e geralmente luz solar direta O que é importante saber? O importante é saber que toda vez que você adquire uma cactácea, um cacto você saiba pelo menos o gênero ou a espécie dele porque assim você vai saber se a quantidade de sol que ele toma é a ideal Por que eu estou falando isso? Todo cacto precisa de sol e muita iluminação É verdade, quer dizer, às vezes não Esses aqui, por exemplo, cerca de 6 a 8 horas por dia Mas muitas pessoas me perguntam se cacto pode ficar na sombra E se podem colocar dentro de ambientes externos, como casa, apartamentos e escritórios A resposta é depende Existem espécies que toleram sim luz indireta Como alguns gêneros de ripsales Você pode colocar eles na janela do seu quarto, escritório, cozinha E recebendo muita luz indireta Mas mesmo assim precisa de muita luz solar indireta, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui Vou mostrar para vocês o ripsales, também conhecido como cacto macarrão Olha que legal, galerinha Esse aqui é conhecido como cacto macarrão Do gênero ripsales Esse aqui está dando flor, está vendo? Espera aí Deixa eu focar aqui Olha que coisa mais linda E antes de dar flor ele dá umas bolinhas Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Ele dá essas bolinhas Se transformam em flor Então essa é uma espécie Que pode sim ficar na meia sombra Olha que legal Ela fica debaixo de uma pitangueira Recebendo a luz direta do dia Então pesquise sobre alguns gêneros e espécies Que sim podem receber luz indireta Mas tem que ser bastante A segunda dica que eu tenho para dar para vocês Em relação ao substrato Olha O substrato de cacto Tem o seu substrato muito leve E com uma drenagem muito boa Tá bom? O que assemelha ao ambiente dele natural, né gente? Então se você coloca ele num substrato muito pesado Ele pode acabar de queir no fungos Não conseguindo desenvolver raízes De absorção E acabar morrendo Ou então ficando um cacto muito fraco Que não se desenvolve Então é ideal que você tenha um substrato Que seja leve Que tenha os nutrientes necessários para ele se desenvolver E espalhar as suas raízes Gente, em relação às regas É muito engraçado falar isso Porque tem gente que acha que cacto não precisa de água Cacto precisa de água sim No seu ambiente natural Ele tem um período muito grande de seca E um período muito grande de chuva No qual ele absorve água Né? E acumula água No seu interior Nas suas células É mesmo, é? E o que que acontece? Muita gente Ou tem um desse Para regar cacto Já vi gente regando com seringa E bem pouquinho Na verdade Você deve regar seu cacto sim Cerca de uma vez na semana Ou a cada 15 dias Verificando sempre o solo Se está úmido Ou seco E Bastante Aqui a gente rega com mangueira A gente não rega com isso daqui Isso aqui a gente usa geralmente Para sementeira Tá bom? Então regue com Mangueira Se for possível Ou então até sair água do fundo Do vasinho Do cacto Tá bom? E a quarta dica Em relação ao vaso Gente Um vaso Precisa ter furos embaixo Isso é óbvio Para qualquer tipo de planta É verdade Quer dizer Às vezes não E Que seja Um Um vaso também Que tem espaço Para você colocar sua plantinha E De preferência Com a boquinha mais larga Porque o cacto Ele não tem raízes profundas Ele geralmente Espalha Vamos lá O que acontece Quando você pegar o seu vasinho Do seu cacto Você vai colocar Uma parte embaixo De pedrinhas Para ficar bem Drenável Esse vaso E colocar sua plantinha Ali Ok? Dois mil anos Depois Ok? O adendo Que eu tenho para fazer Muita gente gosta De colocar Cacto Em vasinhos De cerâmica Ou de barro O que fica lindo Mas tem que ficar atento Às regas Tá? Assim como Suculentas também Porque o vasinho de barro Ele absorve Muita água Ok? Então geralmente Tem alguns vasinhos de barro Que tem só um furo Né? No meio E o que é o suficiente Porque muita água É absorvida Pelo próprio barro Então na hora de regar No vasinho de barro Diferente do vasinho De plástico Que retém mais água Você pode Regar Mais Tá bom? Não aumentar as regas Mas sim Quando for regar Regar bastante Inclusive O vasinho de barro Ok? Essas foram as dicas de hoje Se gostou Curte Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para novas notificações E até a próxima Um beijo Tchau